Música Olha galerinha, achamos um... O que achamos, Toquinho? O carrinho do Papai Noel Que animal é esse daqui, Toquinho? Renda É uma rena? É O que é isso aí? Feito de Natal? É Vamos ali no... Botar de novo, Papai, ali Botar de novo aqui na bolinha pequena Pequenininha, grandona E essa daqui é maior Isso é maior O que tem no chão? Ah, da decoração Folhas Folhas de plástico Vamos ali no trenó do Papai Noel Não é folhas, é pedra Vamos tirar uma foto? Fazer um vídeo aqui no trenó do Papai Noel Eu quero só ver Quer só ver? Puxa, é o tom É o tom, né? Tem que tomar cuidado aí Vai sentar aí? E agora, Toquinho? Vamos procurar mais árvores de Natal? Vai brincar com o tren que tomas aí? Sim Tchau 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 Ai, ela está voando Sلا Será que ela vai voar? Puxa Só no Natal que ela voa Para levar os presentes com o Papai Noel É só o Natal. Vai na casa do Papai Neu, Toquinho. Que lindo! Abre de Natal. Paramos! Que bonito! A gente tá mais alto. A gente tá. Subiu, agora vamos descer. Estamos descendo, ó. É. Altão aqui, né, Toquinho? Que é muito alto. Estamos descendo direto. Chegamos. Achamos o parquinho do Papai Noel. Tá dormindo essa daqui? Ih, essa daqui tá dormindo. E essa tá mexendo a cabeça. Não, aquela já. Aquela também? Isso não é rena. Não é rena não, é o quê? A rena tem aqui. A rena tem chifre? Isso aqui é o bebê de rena. Bebê de rena não tem chifre? Não. É um bebezinho esse aqui. Árvore bebezinho. E árvore também. Árvore de Natal, uma bebezinha, pequenininha. Mais árvore de Natal. Mais árvore de Natal. E olha lá que ele também se mexe. Um bebezinho esse aqui. E aqui outro aqui. Tá cuidando do bebezinho dele aqui. Tá vendo o bebezinho? Olha o bebezinho dele. É a mamãe que tá cuidando do bebezinho. Que deve ser o papai, né? O papai tá se mexendo a cabeça. E aí? E aí? Legal, né? E o papai noel, o papai noel chegou. Vamos tirar foto com o papai noel depois? E aí? Olha o papai noel. Olha o papai noel, hein? Pai noel! Você vai querer tirar foto com o papai noel? Olha ele tocando o cachorrinho. E ele tá pegando... Tá pegando uma corda. Não, é um fio. É um fio? Que perigo, hein? Pode pegar fio não, hein cachorrinho. Senão leva choque, né? Mas eu não é de verdade. Não é de verdade. Não é de verdade? Mas não pode dar mau exemplo. Ali, Tuquinha, atrás do cachorrinho tem um monte de frutas. Tem uva. Tomate. Tomate. Tomate aquilo dali? Maçã. Abóbora. Abóbora, é. Tem uma abóbora ali. Papai, é de verdade. Tem o que aí? Papai Noel ali, tem o Papai Noel mexendo a cabeça. Aqui, Tuquinha, mais frutas aqui. Tem um monte de frutas. Maçã, tem muitas maçãs. E ali, Papai Noel? O Papai Noel tá colhendo frutas. Tá com uma fruta na mão, Tuquinha. Viu? É, tem uma fruta aqui. Malanja. Tem uma laranja gigante, uma melancia. Malanja. Banana. Uva. Uva. Ah, são aquelas frutas atrás do cachorrinho. Qual é o nome daquela fruta aí? É, carambola. Tem carambola. Que que é isso aí, Tuquinha? Tem receita aí do Papai Noel. Tem uma bonequinha aqui que se mexe também. Tem outro Papai Noel aqui, ó. O Papai Noel tá lendo um livro. O que que tem dentro do livro do Papai Noel? Tá. Eu caí ve... Eu caí ve... Eu caí ve... Eu caí vea. Eu caí vea. Até aí dentro da árvore gigante. Vamos lá. Olha aí, Toquinho, o Pinóquio. Viu? Você conhece a historinha do Pinóquio? O que será que tem ali dentro daquela casinha, Toquinho? Nessa casinha, Toquinho, podemos colorir. É uma loja de brinquedos, Toquinho, do Papai Noel. A rodão do globo, ó. Tem o ursinho ali mexendo a cabeça. E tem um botãozinho aqui vermelho. Será que é para apertar? Não. Aqui os ursinhos. Mexendo. Esse botão. Deve ser para apertar os bonecos mexerem. Tocar a musiquinha. A gente quer não é musiquinha de Natal? E aqui embaixo tem o quê? Tem mais ursinhos. Aqui tem um gatão mexendo a cabeça, tá vendo? E aqui é o cinema, tá vendo? Aqui tem um botão vermelho, ele mexe. E o gatinho? O gatinho tá rodando. Outro gatão. E aqui embaixo faz o quê? Faz nada? Tá remexendo, tá remexendo. Tá remexendo, tá remexendo. Olha esse. Vai descer de novo? Vamos fazer o que vai. Mexer o gatinho. E a cidade do Papanel tá mexendo. A cidade do Papanel, o Paulo Norte. E o gatinho. Olha, o gatinho tá rodando. O perfume do botão vermelho. Eu sei que tá mexendo a cabeça. Parou? E aqui lá, parou. Olha o tamanho dessa árvore, Toquinho. Gigante, né? Esse aqui é legal, hein? São cachorrinhos. Esse gatinho e a mamãe cachorro. Cachorrinho, mãe! Mãe, eu quero ver isso pra mim. Aqui, Toquinho, tá dormindo ali? A gente já viu. Já viu esse daqui? Ih, nem me lembro mais. Foi esse aqui mesmo? Então vamos lá pro Papai Noel. Vê se a gente acha o Papai Noel de novo. Fala, Toquinho. Papai Noel, tem certeza que não quer tirar foto pro Papai Noel? Não quer? Não. Não? Não. Galerinha, o Toquinho não quer tirar foto pro Papai Noel. Outro dia, né, Toquinho? A gente tira, então. Fechamos uma ponte. É. Ponte dos desejos. Tá cheio de moedinha aqui dentro, né, Toquinho? Agora vamos jogar a moedinha e vamos fazer um desejo. Qual é o desejo? Qual é o desejo? Qual é o desejo? Qual é o desejo que você queira. Fecha o olho, fecha o olho e faz um pedido. Isso, faz um pedido. Agora joga a moedinha. Isso. Será que o desejo vai ser realizado? Tá vazio. Esse lado tá vazio, né? Tem mais uma? Você quer mais uma? Quer fazer mais um pedido? Consegui mais uma moeda, hein, Toquinho? Tem que fazer um pedido bem legal, hein? Vai fazer um pedido bem legal? Toma. Toma. Já fez, já? Joga. Aconteceu nada. Aconteceu nada? Tchau, galerinha. Se inscreve no canal, dá que sair, compartilha com seus amigos. Tchau. Tchau, galerinha. E um feliz... Natal. Feliz Natal, galerinha. Feliz Natal. Feliz Natal, galerinha.